Olá, eu sou Eli Aron Júnior, médico urologista, e nós estamos em Novembro Azul, e eu quero falar sobre câncer de próstata no seu aspecto de prevenção. Mas antes, se você ainda não me segue, eu vou te convidar a seguir DR Eli Aron Júnior no Instagram, no YouTube, no Facebook. Nós estamos postando conteúdo de alta qualidade, com linguagem simples, descomplicada e fácil. Bora pro vídeo? O câncer de próstata é o segundo câncer mais frequente no homem. Ele só perde pro câncer de pele. Hoje, o diagnóstico do câncer de próstata, ele melhorou muito. No passado, até a década de 80, 80% dos homens chegavam ao cancetório com câncer avançado. Ou seja, estava esparramado pro corpo todo, havia metástases, não tinha como fazer nada. Hoje, esse dado é em torno de 20%. Ainda é um dado elevado, porque o Instituto Nacional do Câncer, ele fez uma estimativa e mostrou que o ano passado, 2020, 2021 e 2022, serão diagnosticados homens com câncer de próstata uma taxa de 65 mil por ano. Ou seja, se 20% desses homens são diagnosticados de uma forma tardia, serão 12 mil diagnósticos de câncer avançado. Ou seja, serão 12 mil homens que não terão um destino favorável. Existem como prevenir o câncer de próstata? Existem sim. Existem alguns fatores que nós temos como mexer, que reduz a incidência do câncer de próstata. São fatores simples, como por exemplo, uma atividade física. A atividade física, ele favorece o controle do seu sistema imunológico, melhora o seu sistema imunológico. Melhora também o seu sistema de controle de erros inatos do seu metabolismo, de fragmentação do seu DNA. E aí, o que acontece? Se existe um melhor controle, existe uma menor quantidade de desenvolvimento de câncer de próstata. O obeso, ele tem uma grande chance de desenvolver um câncer de próstata. Porque existe uma aromatização, uma transformação da testosterona em estrógeno. E isso aumenta a incidência do câncer de próstata. A alimentação, principalmente quando nós temos uma dieta rica em alimentos gordurosos, em gordura saturada. Isso aumenta demais a chance de desenvolvimento de um câncer de próstata. Na Ásia, é pouco frequente o câncer de próstata. Mas quando nós pegamos o asiático e levamos ele para ter uma dieta igual a do americano, ou seja, uma dieta com mais gordura, o risco dele desenvolver o câncer de próstata é igual, é similar ao do americano. Ou seja, a mudança do hábito alimentar gerou naquele que não tinha predisposição um risco maior de desenvolver o câncer de próstata. Então, uma dieta rica em verduras e frutas, ela aumenta a limpeza do seu corpo, remove os radicais livres. Isso favorece um bom funcionamento intestinal, diminui o número de aminas aromáticas e também diminui o risco de desenvolvimento do câncer de próstata. Existia no passado alguns fatores que nós usávamos como preventivos. Eram fatores medicamentosos. Nós usávamos muito o licopeno, que tem no tomate. Existia até um remédio com esse nome, que chamava licopeno. E também o tomate, era um outro remédio que chamava tomate. Nós usávamos ele por conta do licopeno. Após vários trabalhos, mostrou-se que não era favorável, que não adiantava. O licopeno, por si só, não reduzia a incidência do câncer de próstata. Nós passamos a usar também o selênio, que aparecia nas castanhas, também como fator de prevenção do câncer de próstata. Também foi visto que não funcionava de forma adequada. Nós também usávamos a finasterida e a dutasterida, que são medicações que a gente usa para redução do tamanho da próstata, nas hiperplasias benignas. Essas medicações foram comprovadas que reduziam a incidência do câncer de próstata. Porém, se o homem tinha um câncer de próstata em uso desses medicamentos, o câncer costumava vir mais agressivo, de uma forma mais agressiva para o tratamento. Portanto, eles não são mais recomendados como forma de prevenção. Portanto, se você quer reduzir a incidência, o risco de câncer de próstata, mude seus hábitos, hábitos alimentares, hábitos esportivos, porque só assim você vai ter uma longevidade saudável com relação ao câncer de próstata. E se você gostou do conteúdo desse vídeo, eu quero te convidar a fazer parte desse canal, se inscrevendo aqui no DRL Arão Júnior, deixando seu like, encaminhando esse vídeo para os seus amigos, deixando aqui o seu comentário, para que esse vídeo se torne relevante, que a gente continue produzindo vídeos de alta qualidade, com a linguagem simples e complicada.